Olá pessoal, um bom dia a todos. O Jackson Abrão em entrevista tem o prazer de receber hoje o ex-governador Marconi Perillo. Bom dia. Bom dia, Jackson. Bom dia a todos os telespectadores, a todos os internautas. O senhor mantém a intenção de disputar eleição apenas em 2026 ou existe possibilidade de concorrer a uma vaga para prefeito de Goiânia? Bom, todos sabem que eu sou um agente político, gosto da vida pública, estou nela há 40 anos. Sempre procurei fazer com idealismo e com muito amor todos os projetos em relação aos quais me envolvi ao longo do tempo. Mas eu nunca fui candidato, por ser candidato, sempre houve um propósito, um projeto. E eu também nunca fui candidato de dois em dois anos. Não vejo por que um político se apresentar em todas as eleições. Eu disputei a eleição no ano passado, fui feliz nessa eleição, embora não tenha ganho, mas não vou disputar a eleição no ano que vem. Com certeza vão aparecer bons candidatos às prefeituras. Eu espero que os melhores projetos sejam aprovados, que os melhores sejam eleitos. O PSDB terá candidato para prefeito de Goiânia? É possível. O PSDB tem nomes bons, se depender de mim, terá. Exemplos? Eu vou fazer o esforço para que o PSDB tenha candidato aqui em Goiânia e em outras cidades importantes do Estado. Eu não quero fulanizar, Jackson, não vou citar noms para não omitir alguns nomes importantes. Mas o PSDB tem nomes e tem bons nomes. A impressão que a gente tem, quando o senhor fala que não vai disputar a eleição de dois em dois anos, o senhor está com um olhar para 2026? Isso vai depender muito de circunstâncias, do momento, a época, dos projetos que vão aparecer, da necessidade de um projeto consistente aqui no Estado. Enfim, vai depender muito de ser chamado a participar ou não da eleição de 2026. Se depender de mim, é possível que eu me candidate, sim. Acho que eu ainda posso acrescentar ao Estado, acrescentar ao debate. Eu procurei sempre participar do debate de forma respeitosa, mas de forma bastante objetiva, franca e colocando sempre minhas opiniões sobre os mais diversos e importantes temas do Estado e do país. Então, é provável que eu dispute, sim, em 2026, mas ainda é cedo e, repito, vai depender muito das circunstâncias da época. Caso o senhor se candidate em 2026, seria para governador, né? Não dá para a gente tomar uma decisão tão cedo assim. Repito, vai depender muito da conjuntura da época, mas, muito provavelmente, eu vou colocar o meu nome à disposição para disputar um cargo eletivo, não com o objetivo de ter mais um mandato apenas, mas com uma forma de dar mais uma contribuição ao Estado, se for essa a tendência, a época. Claro que a gente vai ter que observar isso tudo em pesquisa, saber o que as pessoas pensam, se a experiência vai contar, se os exemplos de projetos bem-sucedidos vão contar. Enfim, é preciso ver o que vai acontecer daqui para lá. O interior, o senhor vai percorrer o interior para ajudar alguns candidatos ligados ou do PSDB? Nós estamos, nesse momento, Jackson, num processo de reestruturação total do partido no Estado. Nós temos cento e poucas comissões provisórias, mas nós vamos estudar cidade por cidade, município por município, para que a gente possa estruturar novamente o partido. E eu vou buscar trazer para o partido lideranças novas, lideranças com boas energias, lideranças que, nesse momento, possam representar aceios novos para as cidades, para as pessoas, sem desprezar, naturalmente, as pessoas que têm experiência, as pessoas que já deram boas contribuições e que ainda estão dispostas e preparadas para dar mais contribuições ainda. Num rasgo de sinceridade, governador, qual o futuro do PSDB em Goiás? Um partido, seja ele qual for, depende das pessoas que o compõem, depende das pessoas que o fazem vivo, das pessoas que procuram trabalhar para que ele possa ter força, ter musculatura, ter envergadura, ter projetos e, uma vez vitorioso, representar bem a sociedade e cumprir os compromissos, enfim, cumprir o desiderato de fazer de um projeto uma força transformadora. Quando o governante aqui em Goiás, eu procurava fazer o tempo todo do meu trabalho, das minhas funções, como forças transformadoras, modernizadoras da sociedade, aglutinadoras e também usava sempre o instrumento do diálogo permanente com todos os atores sociais, uma alavanca para que bons projetos não só fossem pensados, sonhados, refletidos, apresentados, mas que também pudessem ser cumpridos, pudessem ser colocados em prática, para que as pessoas pudessem ter no governante e nas ações do governo e nas ações conjuntas com segmentos da sociedade, resultados. O povo, na verdade, precisa de resultado. Não é conversa fiada, não é desconstrução de adversário, não é crítica sem embasamento, não é perseguição. As pessoas querem resultado. Olha, a minha vida estava ruim, ela melhorou, não melhorou, ela está pior, está melhor. E eu procurei sempre estar sintonizado com aquilo que as pessoas precisavam, queriam, e buscava sempre focar no resultado. O que é que o CLE pode fazer para melhorar a vida das pessoas que têm deficiência, ou que foram vítimas de acidentes, acidente vascular cerebral, ou acidente, enfim, seja qual fosse. Então, foi assim que a gente bolou o CLE. O que é que o UGOL pode fazer e representar para as pessoas que sofrem traumas e que precisam de um hospital de altíssimo nível na hora da urgência e da emergência? O que é que uma estrada duplicada e iluminada de acesso à Goiânia pode também melhorar a vida das pessoas? O que é que uma indústria de ponta pode fazer para modernizar a economia, verticalizar a economia, agregar valor e oferecer um benefício para o povo, que é o resultado do trabalho, que é o emprego? Então, a gente procurava sempre estar antenado dessa forma, e não só numa área. Eu procurei trabalhar observando todo o conjunto de todas as áreas e todas as ações que interessassem a população. Vamos voltar para a questão política. A reaproximação de Daniel Vilela com Gustavo Mendanha, como o senhor vê isso? Olha, cada político faz da política um modelo ao seu jeito. Cada um tem uma história de vida, cada um tem um conceito de vida e de política, cada um tem uma coerência ou não tem. Eu sempre procurei fazer política de forma coerente. Desde lá de trás, 40 anos atrás, quando eu comecei, eu sempre tive um lado, sempre tive um pensamento, sempre procurei levar adiante propósitos, ideias, compromissos, ideários, que eu aprendi lá com Ulisses Guimarães, com Mário Covas e com outros líderes importantes do nosso país, com Santilo, com Mauro Borges, com Otávio Laje, tantos outros, com Irapuã. E eu me mantenho assim, me mantenho coerente. Eu estou já há 28 anos no mesmo partido, como outros políticos goianos também fizeram. O Iris Ezende ficou uma vida num partido só. Governador, mas essa reaproximação de Daniel e Mendanha pode enfraquecer a oposição aqui em Goiás? Eu acho que não. A oposição tem sempre, em qualquer canto, em qualquer estado, em qualquer país, o seu lugar. Eu acho, sinceramente, que isso pode enfraquecer a própria liderança do Gustavo, caso isso ocorra. Afinal de contas, há poucos meses atrás, ele protagonizava um debate como líder oposicionista ao governo atual, batendo duro. Eu não sei como é que o eleitor vai analisar, vai refletir sobre isso. Mas, geralmente, não é bom. Então, eu acho que, acho não, eu tenho convicção que os grandes líderes são forjados na adversidade, na resiliência e, muitas vezes, no chão duro da oposição, na planície, que é o que eu estou vivendo já há cinco anos e de cabeça erguida. Eu estive no poder por muito tempo, procurei usar as ferramentas que eu tinha no poder para fazer o bem, mas eu já tinha estado na oposição anteriormente, por muito tempo, e hoje também estou na oposição e na planície. Eu acho que os líderes, você pode pegar todos os líderes que foram governadores de Goiás nos últimos anos, nas últimas décadas, todos foram forjados na temperança e da adversidade. Ninguém ganha nada, ninguém ganha espaço de mão beijada ou fazendo composição por interesse pessoal apenas. O interesse coletivo, o interesse da sociedade tem que ser necessariamente levado em consideração. E as pessoas não gostam de políticos, Maria vai com as outras, ou seja, as pessoas gostam de políticos que têm oposição, e que têm oposição coerente permanentemente. Eu não sei, nesse caso específico, qual vai ser a reação, eu também não tenho nada com isso, isso não é um problema meu, é um problema deles. Nós não estivemos juntos agora nas eleições passadas, cada um estava num canto. Tenho respeito, mas essa é a minha opinião sincera. Tempos atrás, Marconi Perillo e Ronaldo Caiado já estiveram juntos em campanhas políticas. Existe uma possibilidade de reaproximação de Marconi e Caiado? Nenhuma, não há nenhuma chance. Por uma razão simples, Jaxo, telespectadores, internautas. Eu fui um governante que procurou respeitar todos os limites da democracia em relação ao contraditório, em relação aos adversários. Eu tive uma relação respeitosa com Elizezende, com Maguito Vilela, com Auxílio Rodrigues. Jamais usei o poder ou os meus mandatos para perseguir as pessoas. Pelo contrário, Maguito foi prefeito seis anos de Aparecida e eu governador do Estado e fizemos muitas parcerias e nos respeitamos mutuamente. Elizezende foi duas vezes prefeito de Goiânia por um período e eu governador do Estado, em duas ocasiões diferentes. E havia respeito. Eu nunca usei a polícia ou a máquina do Estado para perseguir, para forjar determinadas matérias, para forjar determinados temas que pudessem desqualificar o adversário. A oposição é fundamental. Eu aprendi muito com a oposição. Muita coisa nos meus governos eu aprendi ouvindo os discursos da oposição na Assembleia. Eu gostava de ouvir para saber o que eles estavam falando. Muita gente que está perto da gente só traz notícia boa. É preciso você ter oposição para que a oposição às vezes indique um caminho de algo que está errado. Nem tudo é certo no governo. Principalmente porque o governo é cheio de bajulador. Governador, alguns aliados do PSDB têm aderido agora ao governo de Ronaldo Caiado. Como é que o senhor vê isso? Essa é a história. Muita gente não gosta do chão duro da fábrica. Não gosta da planície, da oposição. Muita gente gosta de estar próximo às benesses do poder. O PSDB quando nasceu, Mário Cobras disse, longe das benesses do poder, próximo do pulsar das ruas. Mas assim, no geral, não vou dizer que é meu partido, seja meu partido. No geral, na política, a maioria dos políticos gostam das benesses do poder, da sombra do poder. E geralmente essas pessoas que fazem isso não viram nada. Não chega a uma função mais importante na vida pública. Porque as funções mais importantes são destinadas às pessoas que são forjadas e temperadas no aço mesmo, na dificuldade. Então, eu vejo às vezes com tristeza determinadas pessoas que estavam conosco num projeto, depois mudam. E é natural que lá na frente mudem de novo. E muitas delas serão bem-vindas. O senhor já esteve com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Foi um encontro de amigos ou teve algum acerto político com o vice-presidente da República? Eu mantenho com o vice-presidente Geraldo Alckmin uma relação de quase 30 anos. Nos meus quatro governos, o Geraldo também era governador de São Paulo. E tivemos muitas parcerias envolvendo os nossos estados. Tivemos disputas também, principalmente em relação às indústrias. Ele reclamava muito que eu ia a São Paulo permanentemente para trazer a indústria para cá. E fiz isso mesmo porque era uma obrigação minha industrializar o Estado, agregar valor às matérias-primas. Mas eu mantenho uma relação boa, não política. O Geraldo está num partido, hoje eu estou em outro. Ele está num governo que eu não apoiei. Torço para que dê certo, mas não apoiei. E tenho conversado com ele. O Geraldo é um homem sensato, extremamente competente, culto, preparado. Mas as últimas duas vezes que pedi para falar com ele foi para falar de assuntos de interesse nacional. Principalmente na empresa, da empresa onde eu trabalho. Eu trabalho na CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, com sede em São Paulo, mas com filiais em praticamente todos os estados do Brasil. A minha atuação lá é uma atuação institucional, federativa. Eu converso com os governadores, com os projetos que envolvam Senado, Câmara, ministros. E, dentre os projetos da CSN, está a concessão da Transnordestina, que é a principal ferrovia do Nordeste brasileiro. A CSN é a dona da ferrovia. E eu fui conversar lá com o Geraldo, a última vez, sobre a Transnordestina. E fui conversar também sobre a política de importação e exportação de aço. Porque a CSN também tem uma das maiores siderurgias do Brasil no Rio de Janeiro. E a gente tinha uma preocupação com aço importado da China. Então, essas coisas todas me fazem falar frequentemente com autoridades públicas em vários estados. Aqui em Goiás, por exemplo, a CSN, ao comprar agora 10 fábricas de cimento, do grupo Lafarge Roussin, comprou a fábrica de cimento de Cocalzinho. Então, é uma unidade de fabricação de cimento aqui em Goiás. Já havia uma unidade da CSN em Lusiane. Eu ajudei, por exemplo, o Jackson, a viabilizar o novo polo metal mecânico do Rio de Janeiro. Porque a CSN tem uma planta fortíssima, tem 30 mil empregados lá em Volta Redonda. Ajudei a criar um protocolo com o governador de Minas, para ampliação da produção de minérios, que é bem do grupo. Ajudei, estou ajudando o governo de São Paulo a criar uma política na área do aço também. Então, as minhas atividades profissionais na área privada têm muito a ver também com a interlocução com o público. E aí eu converso com o Geraldo Alckmin, converso com praticamente todos os governadores, converso permanentemente com líderes. E essa tem sido uma dinâmica bastante constante. O senhor acha que o governo Lula vai dar certo? Eu espero, acho que todo brasileiro tem que torcer para que o governo, seja qual for o governo, de esquerda, de direita ou de centro, dê certo. Eu, por exemplo, estou muito empenhado e tenho conversado muito com líderes, com líderes industriais, empresariais, classistas e também com líderes partidários, para que se busque um consenso entre o presidente do Banco Central, por exemplo, e o governo, o próprio Lula, com a intermediação do Senado, da Câmara, dos líderes e de alguns empresários, para que efetivamente as condições para que as taxas de juros baixem sejam postas e sejam resolvidas. Preciso fazer, de aprovar agora, por exemplo, esse marco aí da... O Barcabouço, que está posto, tem a reforma administrativa, tem a reforma tributária. Eu acho que é preciso uma consertação de todo mundo convergindo para um rumo só, no sentido de que realmente a economia real possa favorecer o povo. Ninguém pode aceitar que a inflação volte. Ninguém consegue mais produzir com juros tão altos. Mas isso não é um discurso que se resolve. Isso, na minha opinião, se resolve com diálogo e com ações concretas. Para finalizar a nossa conversa, governador, o senhor já foi governador quatro vezes, já foi senador, perdeu duas eleições para o Senado consecutivamente. Quer dizer, o senhor foi uma liderança gigante em Goiás, quatro vezes governador. Quais foram as lições extraídas desses quatro mandatos e também das derrotas que o senhor sofreu? São muitas as lições. Bom, primeiro, fazendo um parêntese em relação à eleição do ano passado, eu diria que em muitas eleições e na política, às vezes uma derrota tem sabor de vitória. Eu saí dessa eleição passada com sabor de vitória. Disputei, entrei em campo, apresentei um projeto para o Senado. Gostaria de ser senador para ajudar o país e principalmente para ajudar o nosso Estado, com a minha experiência, com o meu relacionamento. Mas eu saí com a alma leve, fiz uma campanha limpa, propositiva. Talvez o meu erro nessa eleição passada, talvez não, com certeza foi, o fato de não ter tido um candidato a presidente, com quem eu pudesse fazer uma dobradinha, ou candidato a governador. Então, um candidato ao Senado sem ter um candidato a governador próximo ou um candidato a presidente, sofre muito. Eu tive seiscentos e tantos mil votos e graças a muitas pessoas que gostam, acreditam, confiam, respeitam e valorizam o legado que eu deixei, o trabalho que eu fiz. Mas não é fácil. E essa eleição para senador tinha tudo para dar certo, não deu porque na última hora os eleitores preferiram votar em candidatos que estavam, por exemplo, mais alinhados ao Bolsonaro aqui em Goiás, ou francamente alinhados, né? No caso foi o 22, mas eu saí de cabeça bastante erguida, feliz por ter participado. A pior coisa na vida pública ou na vida pessoal é a omissão. E eu não me omito, há 40 anos que eu não me omito. Eu participo, eu entro, eu disputo, eu discuto. Algumas pessoas me aplaudem, outras criticam, xingam, mas é assim a vida pública. Ninguém pode viver uma vida amorfa, uma vida que não seja, uma vida ativa, né? Eu procurei fazer isso. As lições são as mais diversas. Os erros também existem, existem para serem corrigidos. Todo mundo erra. Por exemplo, uma disputa como essa te faz enxergar o quanto é nocivo, às vezes, as pessoas que se aproximam de você apenas para bajular, apenas por interesse, apenas por emprego, que não tem algo mais importante para apresentar, para acrescentar e que, às vezes, vivem da bajulação. Ou, às vezes, uma derrota como essa te livra também das más companhias. Às vezes, uma pessoa aproxima de você, você acha que é uma pessoa do bem, de repente, às vezes, quer usar essa relação em benefício próprio. E isso acaba prejudicando a gente. Então, tem muitos benefícios e benefícios. As derrotas ensinam também. E eu, com certeza, se tivesse ganho, estaria hoje no Congresso trabalhando pelo Brasil todo, pelos 215 milhões de habitantes. Perdi. Continuo fazendo política, procurando fazer a boa política. Eu gosto da vida pública, gosto da política. Essa semana inteira, por exemplo, estou despachando do meu escritório aqui, conversando com muita gente, fazendo visitas. Gosto de visitar instituições. Gosto de procurar ajudar, principalmente instituições de caridade. Isso tudo me faz feliz. Mas, ao ser derrotado, eu também fiquei mais próximo da minha família. Foram mais de 35 anos longe da família, dedicado exclusivamente à política. O senhor vai ficar mais em Goiás agora, né? Eu já estou ficando mais em Goiás. Embora eu tenha trabalho fora daqui, mas eu estou ficando mais aqui. E, para mim, é uma alegria. Eu amo esse Estado. Meus amigos estão aqui. Eu tenho roda por toda parte. Onde eu chego, sou reconhecido. Tenho pessoas que gostam de mim. Também tem outros que não gostam. Faz parte. Mas eu tenho aqui condições de ter interlocução de inteiro com um monte de gente. E isso me deixa feliz. Gosto de ir às missas. Gosto de ir ao supermercado, farmácia, às vezes um restaurante. Gosto de ir lá na periferia. Gosto de visitar o interior. Goiás é um Estado que me faz bem demais. É um Estado pelo qual eu tenho um amor profundo. E que me deu a oportunidade de trabalhar. Hoje eu fico vendo um monte de coisa aí desativada. Eu passo direto por essas rodovias que dão acesso a Goiás. Eu deixei tudo com iluminação. Hoje eu passo, mato, tudo desligado. Eu falo, gente, mas não é possível. Ontem eu vi uma reportagem da Folha de São Paulo falando das cirurgias eletivas. Goiás é o campeão na fila por cirurgias. Três vezes mais gente na fila do que na época que eu era governador. Então tem uma série de coisas que me deixam triste. Mas, ao mesmo tempo, me alegra saber que nós não desperdiçamos o nosso tempo e procuramos fazer o melhor. Eu quero te agradecer pela entrevista. E o senhor continua com a palavra rapidamente para a gente encerrar o bate-papo. Eu agradeço ao telespectador, ao internauta, por acompanhar essa entrevista. Agradeço a você por sempre gentilmente me convidar aqui nesse espaço tão prestigioso, com perguntas inteligentes. Você é um jornalista que eu respeito demais. Eu acho que eu te acompanho já há mais de 40 anos, Jacques. E peço a todos os telespectadores e internauts que perdoem-se, eventualmente eu tenha escorregado alguma coisa, ou tenha às vezes dado uma resposta que não é do seu agrado. Mas eu procuro ser sempre muito sincero, muito transparente naquilo que eu penso, falo e faço. E, de novo, Jacques, quando quiser conversar um pouco sobre temas variados, estou à disposição. Obrigado a todos. Muito obrigado, Marconi Perillo. E o Jacques Sobrão, em entrevista, volta na próxima segunda-feira, às 10 da manhã. Um abraço a todos e até lá. Um abraço a todos e até lá.